Eu já vi muito empresário fazendo curso de Instagram, de Google, de vendas, etc, etc, e não conseguindo performar no final do mês. Tem lucro, né? Guardo uma coisa, Instagram, Google, etc, seu produto, vendedor, tudo isso é engrenagem, isso não é a máquina. Isso é engrenagem. Então você tem que ter Instagram, é importante, Google é importante, YouTube, conteúdo, você tem que ter um bom produto, uma boa oferta, upsell, bônus, vendedor, tudo isso é importante. Só que tudo isso é engrenagem. A máquina é aquilo que junta todas as engrenagens na ordem certa e funcionando em conjunto. E a máquina de vendas é o funil de vendas. Quando a gente fala de funil de vendas, a gente está falando dessa máquina, que começa na escolha do público, que daí você anuncia para esse público, a partir do anúncio você traz esse público para dentro do seu funil, depois disso você aquece esse público, faz a primeira conversão na geração do lead, por exemplo, ou na demonstração de interesse, depois disso você faz a venda do produto principal, depois disso você faz o upsell e depois disso você mantém relacionamento para vender várias vezes. Tudo isso é o funil de vendas, isso é a máquina. Toma cuidado para você não achar que uma engrenagem vai resolver a máquina inteira. Uma engrenagem é só uma parte da máquina, mas tem que ter a máquina toda. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados e não aquele monte de curiosos que ficam ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias para um preço super em conta para você em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. Então, clica no botão e a gente se vê do outro lado. Obrigado.